Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje, vou começar adicionando uma panela, um pouco de azeite, deixar esquentar e em seguida adicionar 7 gomos de linguiça toscana. Feito isso, vou deixar fritar bem. E aqui eu vou virando para que frite de todos os lados, ok? Pessoal, todos os ingredientes e as quantidades que estou usando nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? Depois de fritar bem, eu vou adicionar em um prato para dar segmento à nossa receita. Agora eu vou cortar as linguiças em rodelas na espessura mais ou menos de um dedo, tá? Feito isso, vou cortar uma cenoura grande em cubos contidos. Agora eu vou cortar meio pimentão verde em cubos médios, mas você pode cortar como preferir, tá? Vou cortar meio pimentão amarelo e meio pimentão vermelho. Pessoal, aqui estou usando pimentão verde, amarelo e vermelho, mas você pode usar só o verde ou só o da sua preferência, tá? Agora na panela eu vou adicionar a linguiça novamente e deixar fritar por mais 3 minutinhos para adicionar os outros ingredientes. Enquanto a linguiça frita, eu vou triturar 3 dentes de alho e em seguida adicionar na panela. Agora eu vou mexer e deixar refogar bem. Feito isso, vou adicionar uma cebola fatiada, os pimentões, mexer novamente e deixar refogar por aproximadamente 4 minutos. E aqui já refogou, agora eu vou adicionar a cenoura, 200 gramas de brócolis, 200 gramas de couve-flor, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, misturar tudo muito bem, para em seguida adicionar uma xícara de água e a xícara que estou usando com medida de 200 ml, tá? Feito isso, vou tampar e deixar cozinhar por 3 minutinhos. Enquanto cozinho, em um recipiente, vou adicionar uma xícara de molho shoyu, duas colheres de chá de farinha de trigo, misturar muito bem e reservar. E aqui já cozinhou, agora eu vou adicionar a mistura do molho shoyu com o trigo que fizemos e misturar muito bem. Pessoal, eu já quero aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanham. Um beijão no coração de cada um de vocês e muito obrigada pela audiência. E agora eu vou adicionar 250 gramas de macarrão já cozido, cebolinha verde picada a gosto e misturar muito bem. Pessoal, é que estou fazendo com esse macarrão, mas você pode fazer com o macarrão da sua preferência, tá? E está pronta a nossa receita. Fácil de fazer e que fica realmente muito gostosa. Agora é só servir. E na hora de servir, você pode servir só o macarrão assim como preparamos ou pode usar a sua criatividade ao seu gosto. Aqui eu gosto de adicionar queijo parmesão ralado, que fica uma delícia. Pessoal, faça essa receita aí na casa de vocês que vocês vão gostar. É uma receita fácil de fazer, uma refeição completa e feita em uma única panela. E se você já gostou da receitinha de hoje, deixe seu gostei e me conta aqui embaixo de onde você é, de qual lugar você está falando para que eu possa saber te cumprimentar, tá? E eu sou a Ciara Almeida do Receitas e Dicas de Vó. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Vocês e a família de vocês é uma felicidade total em tê-los aqui conosco. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!